E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brazena, sou o RetroTremes VR 3.0. Vamos tentar fazer um pouquinho da jogatina do Agro Battle do Persons of Lord and Calibre. Vou botar nossa tropinha para caminhar. Vamos ver qual vai ser o próximo cenário que vamos adentrar. Vocês estão reparando a minha fisionomia, meu layout? Se mudar durante a gravação, não reparem pessoal. Às vezes eu tenho que começar de um dia, parar uma semana, dois minutos depois e continuar para finalizar o cenário. Beleza, o Retro foi tirar satisfações com o pessoal lá da Monarquia. Esse tiozinho é o General Godaslass. Ele é um dos mandantes, esse Raid, para quem não lembra, é aquele que estava tampando terror em cima das forças revolucionárias. Agora estão tendo uma DR ali com o Retro a respeito daquela intervenção dele com os rebeldes. Desde aquela vez da mina, em que eles acabaram perdendo alguns prisioneiros, chegou o reforço. Você tem que capturar os rebeldes sem causar nenhum problema. Risada maligna. Aquele Raid, ele não é tão forte quanto o rival, mas ele tem uns itens bem interessantes para a gente poder pegar. O Raid e o tiozinho ali. O General estão trocando uma ideia. Como eu falei, a minha dificuldade no inglês, uma ou outra palavrinha, até pinço. Mas agora, sacar tudo o que está acontecendo, daí complicou. Beleza, vamos aqui para VOMOS MINING novamente. Acho que vai ter mais uma treta nas minas. No último vídeo, a gente já deixou essas tropas prontas. Cenário 6. The Revolutionary Army. As armadas revolucionárias, as tropas revolucionárias. As armadas revolucionárias. Está tendo bafafá ali, olha. Carinha, General Ghostlands. A revolução armada está aqui. Te acalma tio. O que está acontecendo? O que eu quero dizer? Eles estão aqui e vão ferrar com a tua vida e tomar uns bagulho e tudo aí. E o negócio é essa na quebrada, tá ligado? Mais ou menos isso aí que ele está informando. Eles estão assumindo o Sul e o Sudeste que estão indo para cima deles. Eles estão agindo devagar. Bom, eles vão chegar, as forças revolucionárias vão ter tomado. Olha, The Play Store. Play Store, para quem não lembra, os Play Store é a minha tropa. Vão chamar a gente para tretar com os rebeldes. E isso, sem dar spoiler, vai ser um fator determinante para os futuros eventos. Vamos lá, Hugo Detathe que acho que vai levar a gente para a mesinha. Olha aí, agora vamos nos organizar. começa bastante essa parte da conversa só que eu não vou me adentrar muito agora que a parte que me interessa mapa a gente está mais ou menos no meio do mapa a impressão minha a gente está cercado de inimigos na verdade nosso objetivo está mais na frente nós temos coisas para fazer embaixo também tem tropas viradas esse é um mapa mais complexo o ideal é duas tropas na ponte e uma descer e nós vamos sofrer pressão não depende apenas de uma linha reta a gente depende de manter a retaguarda e expandir vamos tentar abrir todo o caminho possível para nossa tropa capturar as fortalezas e assim não sofrer muitos ataques se não repara que as vezes coçando o outro remite e me ataca de uma maneira eu perdi minha lâmpada então agora eu tive que botar uma a luzinha na webcam parece um gasparzinho aqui lembra pessoal já desculpa qualquer coisa no layout na minha cara a cara é o que tem não vai mudar nunca mesmo por favor quem não é inscrito no canal se inscreva quem já é inscrito se segue vai vamos lá vamos lá o time a tropa do retron ela tá sempre solta ela é a primeira no mapa vou largar ela aqui pra cima vou despachar agora vou despachar o time da Leia a Leia eu vou botar ela aqui pra baixo ela vai se certificar de limpar a área aqui o nome é nosso time BIN o DIL e a Bárbara cara o time do DIL ele é um dos mais fortes também ele vai pra esse lado aqui ajudar a Bárbara a Bárbara literalmente é um time animal não é? não é? não é? não é? não é? um dragãozinho eu vou despachar agora a Ema ou o BIN vou despachar o BIN pegar amigos o BIN vai aqui pra baixo desse lado aqui ajudar a Leia e a Ema a Ema vai ficar aqui por enquanto só fica aí guarda a posição guarda a posição um pouquinho guarda a posição um pouquinho guarda a posição um pouquinho pra gente ver a movimentação olha tem o cabeça de Cubone ali ó ó tropa voadora isso é um problema eles são muito rápidos pra se movimentar no mapa mas tem uma vantagem eles cansa muito rápido a estamina deles é é a gasolina que queima rapidinho olha as tropinhas estão vindo pra cá e a Leia está vindo pra cá então o Jill vai ser a primeira a tretar e isso aí o Jill contra a Kyraal o Kyrel é a cabeça de Cubone ele tem um dragão prateado e o Kuzik vamos atacar o líder que além de ser o que tem menos vida desorienta o outro tipo então vá agora é só deixar as bachas atacar não quero perder aqui o meu soldado de uma vez que eu perco um soldado pelo zumbi beleza não vou resolver mais nenhum ataque vencemos ele vai atrasar né vai recuar agora agora o próximo passo eu vou direcionar uma tropa direto direto para aquele pelotãozinho do dragão e o último tem que não ir beleza acabou não indo né ele está mais para a direita para cima do dragão aquele dragão já é um dragão de elemento preto ele disparava no raio como uma coisa o outro é o próximo o mafo ele é meio venenoso táxico sei lá eu não vou tomar esse dano de graça porque se eu ainda estivesse chegando perto da minha pedra elementar ele pode atacar tudo bem mas eu não vou eu estou longe com a burra então o que eu vou fazer vamos agora a Bárbara vou tomar uma noção aqui a Bárbara é uma equipe é um time novo se não me engano tá bom não dá pra vida o meu dragão bebê eles não são muito fortes ainda vamos tentar dar um daninho para cada um se vocês matarem alguém era beleza se esse dragão bebê eu queria que ele me tirasse um dragão de terra um verdinho um ponto especial do dragão de terra adulto também bom nem vou fazer muita força me retirar para eu tomar mais dano enquanto a gente ir pegando aqui o dano 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 e evitar o nosso não estou a fim de recuperar meus bichos peraí agora vamos fazer aqui a Emma vai direto pra cima dessa unidade aqui a cabeça de coroa ali é o Bino o Bino ele vai pra cima dessa bucha build aqui e deixe agora vai e o Bino de frente com a Caterine Caterine tchau pra ti Caterine já era pra ti vai cair tua casa vamos só no mar aqui olha já está no líder venez o Bárbaro tem com 22 de vida acho que ele cai na próxima aí você pula o Bárbaro essa daqui vai a líder também e agora sobrou só o dragãozinho o dragãozinho é um ataque só pra mim agora dá lidando bem como se tivesse com os críticos uma coisa que ele poderia ganhar nenhuma venção vai ser muita sorte já é já é temos uma experiênciazinha bem boa alguns ali vão pela metade se a gente conseguir matar esse dragãozinho que sobrou deles aí melhora muito a situação é isso aí mas ele está usando a capeta o Retro ele está meio de lado ali eu vou ter que endireitar ele senão eles vão tomar um ruim não sei porque ele ficou de lado pô o time voadora é muito rápido ele já era tem os ambos levando-se em preto o mago eu vou tentar eu vou tentar ele se alista literalmente ele pergunta se pode brincar com a gente dei uma pausa aqui só pra poder virar eu quero que o Retro vire com essa metade estompe ai que boca aberta cara o bagulho estava passando do lado dele porque ficou atravessado mas eu vou tomar dano e está caçando aquele ultimo lá é tipo é o ultimo nível desses esses alados nossa está muito desorganizado no time assim que eu puder vazar na capeta eu vou sair daqui ele não vai poder me atacar tantas vezes o que a minha healer está na frente então eu não queria tomar esse dano de graça eu vou vazar aqui e vou me organizar eu vou mexer na gente ganhar ele se não está em mal ganhar alma o importante é a gente não ficar tomando dano de graça e eu vou me organizar o BIN quando as contas o BIN tomou uma fortaleza vai mandar o BIN para cá e o DIL o time DIL vai recuperar essa fortaleza de novo aqui só para dar uma recuperada nos bonequinhos a LEA até lá em baixo nem sei como está a situação da LEA porque como ela é muito autônoma ela já está tretando lá em baixo agora na minha healer ela ficou healar duas vezes então aquele meu primeiro guerreirinha ali que estava tomando a mão já a sua recuperou não tem nenhuma imperadora são bem rápidos está todo mundo atacando no reto se a gente tivesse alguém que atacasse 3 vezes talvez desse tempo de usar o nosso problema da pebra oriental mas eu acho que não vai dar a metade da fuga eu acredito que não vai dar mais tempo mas quando nós vencemos essa luta acredito que a gente causou muito mais dano aí nós fazemos lindas recuar e a gente vai para cima deles quer dizer qual é a moda de falar né só que avançaram para cima da nossa fortaleza mas como eles estão a fim de treta vamos pegar ah é monstria é monstria né vamos acabar com eles eu acho que dá para levar o dragão branco o dragão branco é consagrado eles usam o poderzinho branco já era esse time da ilha está poderoso os bichão ali pegaram 93 de XP mais um bonequinho que eles matem ou 8 fugidos eles já ganham um nível também agora vamos botar eles para cima não, melhor vamos botar eles para baixo cadê a Leia? Cadê a Leia? Cadê a Leia? a Leia está chegando na fortaleza de baixo cadê a Leia? Cadê a Leia? Cadê a Leia? a Ema vai cuidar dessa parte aqui cadê a Leia? cadê a Leia? não, eu quero... não quero esse aqui cadê a Leia? então ainda está penetrando com os alados beleza, o pessoal não reparem em barulhos externos é qualquer coisa vocês medem as corpas quem é pobre e morre no meio da vida acontece assim mesmo claro, vamos tentar com esses jogadores eles não estão em base então eles não vão recuperar a vida e eles também a princípio montam os outros itens estamos segurando a gente está tomando um dano esse dano que a gente toma acelera ali o nosso tempinho acho que ele é pedra elemental adiantou muito ainda vai demorar por catar a Link ataque 3 vezes e aí passa a Aceler eu vou vazar na Capoeira de novo aqui pra não ficar tomando dano de graça como eu falei eu prefiro recuar garantir um pontinho de SPI tirando a vida deles do que fazer eles recuar e da posição que está eles vão recuar pra cima da gente pra cima da nossa base a Leia já liberou aqui a Leia vai pra cá eu quero um Dill Dill ele vai vindo pra cá o Mr. Ming já vai tentar aqui e o reto vai pra cima dos voadores que nem eu falei os voadores se locomovem muito rápido no mapa mas eles cansam rápido também essa aqui é a minha vantagem agora na tenta com eles eles vão tentar Bazar então corre não neles Um problema todo de eu ter empurrado o bagulho lá para trás, que agora parece que ele ataca duas vezes com os meus bagulhos. Ele tá aqui de olho. É a lâmpada de plástico. E a gente consegue tirar de dano agora. O Wyber já tá aqui só uma vez. Não vou ficar tomando dano de graça não. Vou vazar aqui. Vou pegar aquele pontinho valioso. Eu não me importo de recuar. Nesse jogo, o recuo, o desistência, o perder, não é tão ruim. Ele é estratégico. Por exemplo, o Bion praticamente não recuou. Ele foi um pouco para trás em relação à tropinha do Michael Ortiz. Não, Fritz. Esse aqui já tá na meia sola. O meio tanque já tá pegando. Ele tá subindo o morro aqui tentando fugir. Se bobear até o Bion pega ele. Daí caiu a casa. Vamos então enfrentar essa tropinha de magos aí. É o Fritz. Fritz e Fritz. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Como eu ia falando, sempre dá aqueles inconvenientes. Então eu vou fazer um corte aqui. Vocês vão reparar que vai mudar minha atenção na próxima gravação. Que a mulher tá ligando. Então eu vou dar um pause aqui no mapa. Vou fazer um corte na linha do tempo. E assim que eu tiver mais tempo eu continuo gravando. Mas vai ser nesse mesmo vídeo. Voltaremos. E aí pessoal. Voltando. Vocês devem ver que eu mudei a cara. Mudou roupa. Mudou tudo. Vamos seguindo aqui nossa exploração. Nosso ataque. O Retro ele ainda tá indo pro próximo do Thompson. O Thompson como eu disse ele é um voador né. O voador ele vai mais rápido pelo mapa. Mas ele gasta muito mais estamina. Opa. Um Gremlin. Quem lembra do filme dos Gremlins? Eu vou é fuzilar esse Gremlin aqui. Eu não quero nem saber dessa porcaria na minha equipe. Ah. Ele fugiu. Cagão. Azar. Não queria ele mesmo. Ganhamos um pontinho. Eu queria matar ele pra ganhar mais experiência. Mas ganhamos um pontinho. Melhor do que nada. O monstro que eu quero mesmo é o Pumpkin Head. O nome dele. Pumpkin Head. Literalmente ele é o monstro do cabeça de abóbora. Ele é muito bom. Se você vai jogar esse Ogur Battle. Recomendo. Pumpkin Head. Putz. Pegou a Bárbara de ladinho. Pumpkin Head. E também. Eu não lembro o nome. Mas é uma galinha com rabo de cobra que petrifica os bonecos. Sim. Uma galinha com rabo de cobra que petrifica os bonecos. É bizarra a descrição. Mas é exatamente assim. Pessoal. Eu espero que o áudio. Tanto do jogo. Quanto da minha voz esteja bom. Por favor. Qualquer coisa. Vocês me avisem. Volto e meia. Eu vou tentar dar uma regulada aqui. Eu não quero o som tão alto do jogo. Mas eu quero que vocês possam ouvir os efeitos sonoros. Olha aí. Ainda vencemos. Quem diria. Eles tinham muito mais atacantes. Mais ataques. Mas vencemos. Vou tomar essa fortaleza aqui. Pra poder começar a recuperar meus bonecos. Cara. A Bárbara. Ela não tem item nenhum. Putz grilo. Fica aí tio. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Se recuperando aqui. A Bárbara. A única vantagem dela. É que ela está na fortaleza. Então quanto mais tempo ela ficar ali. Mais ela vai se recuperar. Cara. Tem que ser no líder. Porque o meu hipogrifo. Bom. Meu hipogrifo. Ele já está. Já está para líder mesmo. Não precisa nem mexer. O hipogrifo. Ele está tomando mais dano que os outros. Mas eu acho que agora. Quem vai tomar dano é meu dragãozinho. Ele está na linha de frente. Do dragão vermelho. E do Ivar. Do Iron. Sei lá. Como é que eu não sei lá. Deixa atacar meu bonequinho. Ó. Eles ainda tem mais um ataque. Eu acredito que seja do dragão e do arqueiro. Então eu acho que ninguém vai morrer. Ah. Beleza. Aguentamos. E vencemos. Isso que é o mais importante. A gente tomou um dano. Ah. Violento. O time da Bárbara está. Está prejudicado. Mas a gente vai ficar ali. Vamos ficar aqui para recuperar essa energia. A Leia está descendo. Cadê o resto do time? O Dio está indo libertar essa aqui. Se não me falha a memória. O que geralmente acontece. Porque me falha muito a memória. Porque tem ali embaixo. Um personagem para a gente só habilitar. Beleza. Vamos deixar o time do Retro aqui. Fazer a mágica dele aqui. Tocar o terror. Beleza. Está em 3, 3, 6. Esse time vai. Se não cair todo. O Bárbaro vai ficar com muito pouca vida. Olha ali rapaz. Ainda defendemos. Show de bola. O Retro está dando show ali. Olha. Defendeu magia também rapaz. Pensando que. O ideal era o Retro ter atacado ali. Mas tá. Droga. Mas eu acho que a gente consegue ainda. Vamos conseguir levar essa. Esses camaradas aí. Tá. Ó. Alguém dormiu. Deve ter sido o voador. O Thompson. Entendeu? O Bean. Cara. O Bean tem que pegar esse time aqui. E terminar com eles de uma vez. Cadê? Olha aqui ó. Eles estão indo. Atrás da fortaleza da Bárbara. Acho que é Bárbara. Agora esqueci o nome da boneca. Ela tá muito boa. Tá ajudando bastante. E o Retro agora vai finalizar esses caras. Esse voador tem que cair. Já perderam a primeira rodada dormindo. Estão só apanhando. Minha healer. Ela ajuda muito. O ideal. Claro. Era ter um por equipe. A gente perde um ataque. Mas a gente garante a vitalidade do time. Vamos dizer assim. O time não... Não morre. É muito difícil. Mesmo ela ó. Só toma um daninho. Pouco dano. Às vezes até no pá de nível. Ganha mais vida. E fica aquela brechinha. Ela vai recuperando. Tá sempre 100%. Thompson. Coitado. Só danou um soninho. Já tomou uma surra. Vamos se ele cair. Ele vai voar até dormir. Ó. A Bárbara tá sendo atacada de novo. Vamos ver se deu pra recuperar um pouquinho da minha vida. Vamos ver. Vamos ver. É. Não muito. Mas acho que o suficiente pra matar esses carinha aqui. Pelo menos. Se eu conseguir levar esse arqueiro. Beleza. Já facilitou. Porque ele dá dois danos. O próximo passo era esse dragão. Ele vai matar meu dragãozinho. Cara. Eu vou fugir. Porque meu dragãozinho tá com 12 de vida. A Bárbara não tem itens. E eu poderia acabar perdendo meu dragão. Eu não quero perder meu dragão agora. Poxa vida. Ele é um bebezinho. Beleza. Eu recuo. E a Bárbara vai voltar pra fortaleza. O Retrocha é um time que tem uma Healer. De líder. Vamos ver. Eita. Também os Brutamontes que estão em cima dela. Rapaz. Você tá doido. O da frente vai me atacar três vezes. Sorte que o de trás vai atacar só uma. Esse aqui talvez dê tempo de eu. De eu segurar o último ataque. Se os dois monstros estivessem na frente. Eles iam atacar três vezes cada um. Então talvez eu conseguisse carregar pra minha Pedra Elemental. Mas não é o foco agora. O foco agora é a gente vencer. Ó. Eu vou. A Healer não vai healar mais uma vez. Então deixa ele me atacar. O Retro tá muito boa na defesa hein. Diga-se de passagem. Olha aí. Defendeu duas porradas seguidas. Tá. Tá violento rapaz. Tá. Não tá tomando dano de graça. Tá difícil acertar nosso herói. Beleza. Vai lá. Retro. Representa. Cadê a Leia? A Leia coitado tá caminhando lá embaixo. Nem lembrava que ela tava lá no mapa. Coitado. Ó. Eles tem um dragãozinho prateado. Deixa eu só ver como é que tá a minha estratégia. Atacar o líder. Beleza. Show de bola. Parte pra cima do líder. Ó. Ele tem um zumbi cara. Esse zumbi ele tá guardando posição. Eu vou ter que fazer. Tomar alguma providência. Arrumar mais um guerreiro. Ou então eu vou botar uns soldadinhos pra evoluir. sair lá fazer alguma coisa. Eita pomba. Meu guerreiro que não é zumbi. Tá quase morrendo também. O Francesco tá latindo. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu acho que minha Valkyrie ataca mais uma vez. Aí. Beleza. Conseguimos bastante dano. Não sei se foi o suficiente pra vencer. Vencemos. Eu quero tomar essa Fortaleza. A Leia na Fortaleza fica mais prático pra gente. Porque daí vai ao mesmo esquema da Bárbara. Vai se recuperando na Fortaleza. Ó. Vocês provavelmente vão ouvir conversas paralelas. Tá pessoal. Não reparem que os vizinhos são bem barulhentos. Deixa ele dar uma caminhadinha. A Leia já tava quase sem estamina. Coitado. Ó. Esse aqui tá querendo tomar alguma Fortaleza. Vou ser obrigado a ir pra cima dele. Vamos lá. Já aproveitando tá pessoal. Não reparem. Barulhos externos. O povo aqui é barulhento. Ó. O Dio a princípio não. Não liberou ninguém. Eu achei que ia sair algum personagem. Alguma coisa. Não foi. Então vamos mandar o Dio lá pra cima. Só liberamos mesmo. A... A nossa... Nossa passagem. Como é que tá a questão de estamina desse aqui? Ah tá fraquinho. Eu não queria perder aquele cara ali que ele tá vazando pra Fortaleza. Eu acho que ele vai... Vai vazar com a tropa toda dele. Vamos eliminar esses voadores de uma vez. Enquanto eles dormem. O meu time tá cansado. Pode ver que os soldadinhos do reto tão andando 5, 6 de dano. Eles tão muito cansados. Antes prático a gente não tá dando dano nenhum. Agora... Se a gente não tomar mais dano. Se a gente conseguir ó. Pelo menos aquele lá de trás. A gente empurra eles. A gente tira... Tira pra todo mundo dormir. Fica mais prático. Beleza. Vencemos mais uma vez. Agora só que não conseguimos eliminar ninguém. Então só um pontinho de experiência. Vamos ver pra onde é que eles vão. Tá. Quer saber? O reto vai dormir. Ele também tá cansado, coitado. A Bárbara tá aqui. A coitada Bárbara não tem um item. Ela não tem nada. Ela vai ter que ir na cara e na coragem. Vai ter que ganhar desses magos aqui. E achar uma fortaleza pra se esconder. Esse aqui é o time do Mr. Bean. Olha aí rapaz. Duas pangornadas. Ele já resolveu a parada. Bastante experiência. O soldadinho pegou mais um nível. Finalizando esse mapa já dá pra ver se a gente consegue pelo menos evoluir. Evoluir é bom de falar. É trocar de classe. É melhor falar. Trocar de classe é alguém. A gente precisa de healers. E até botar uns samuraizinhos a mais e tudo mais. Que eu acho que o Kewtia morreu né. O Mr. Bean vai aqui pra fortaleza. Ó. Esse aqui ele tá vazando. Eu vou tentar pegar ele no meio do caminho. Tem uma fortaleza. Ah. Tem uma fortaleza bem na frente. Mas é nossa. Não sei se ele. Se ele vá. Se ele consegue se despachar numa fortaleza qualquer. Ou só na principal. Enquanto isso. A Bárbara tá ali caminhando. A Bárbara tá com muito pouca vida. Vamos tentar pegar esse time Valkyrie aqui ó. Já criamos bastante vida do nosso time da Leia. Ele é um time não muito bom. Esse zumbizinho aqui. Ele vai tá guardando posição pra alguém. Mas que eu tenho alguma ideia de fazer alguma. Uma combinação melhor. Porque o zumbizinho não tem futuro. Coitado. Já morreu. Tá só aí. Tá trabalhando depois de morto. É que nem muita gente aqui não vai se aposentar. Beleza. O zumbizinho ali tirou bastante. Até tirou. Uma vidinha que você já tirou. Doze. Só tirando mais que o soldado. Poxa vida. Ó. Ó. Se tivesse mais uma rodada. Eu conseguia minha pedra elemental. Mas ainda não dá. Eu nem lembro qual que eu escolhi. Vocês tem uma noção de tanto que eu usei. Beleza. A Leia já finalizou a líder. Então agora eu não sei qual que vai ser a reação dessa. Dessa. Dessa tropinha. Aqui é o mercado. Impressão minha. É o mercado. Vamos comprar umas coisinhas. Só tem armadura. Vou comprar uns itens. Esse Hellpack é bom. Quantos dá para comprar? Vou comprar uns doze. Treze. Isso. E já vou deixar uns dois no inventário. Show. E a Angel Fruit. Angel Fruit ela é para estamina. Ela recupera bastante. Aí dois mil. Vamos botar um no inventário também. Para garantir. A gente pode dar uma trocada com aquela time da Bárbara. O time da Bárbara não tem nada de item. A gente vai lá e troca. Você vê? Dá para fazer essa função também. Se eu não me engano. Só que as duas unidades tem que estar na mesma fortaleza. A gente consegue trocar itens. Tipo isso aí é prático para a Bárbara. Porque a Bárbara está correndo atrás do bonequinho. E poxa vida os bonecos aqui. Ih rapaz. Eu não tenho nem item para recuperar minha estamina. Acho que vai dormir os dois juntos. Vai dormir os dois. Como é que está lá em cima? Falando nisso. Olha o Retro está dormindo. Cara o Retro eu quero pegar esses voadores. Deixa o Mr. Bean caminhar aqui e eliminar essa Hitler. Tem uma fortaleza lá do lado. Eu não vou deixar ela passar. Eu vou pegar ela também. Vamos deixar eles caminhar por enquanto. Acho que a Bárbara vai catar esse soldado aqui. Se não for a Bárbara vai ser... Como é o nome dessa unidade aqui? Quem é essa unidade aqui mesmo? Esqueci o nome. Não deu tempo. Acho que é a Ema. Enquanto isso quem estiver assistindo pelo amor de Deus deixa um joinha. Está dando um trabalho danado gravar esse jogo. Mas é muito bom. Eu recomendo. É o melhor RPG que eu já joguei. Se é que eu posso intitular assim. Ah mas e o Phantasy Star 4? Phantasy Star 4 é muito bom. Ah o Breath of Fire 4 é muito bom. Ah e o Zelda. O Zelda não é bem um RPG né. Ele é um jogo de ação com RPG. Mas ele também é muito bom. Mas esse aqui é o meu xodó. É o meu favorito. Não tem um jogo de RPG que se eu tiver que escolher eu não vou deixar de escolher. Eu não sei porque. Ele me encanta o formato de mapa. A possibilidade de vários personagens. A dinâmica dentro do mapa é diferenciada. Porque as vezes tu pega um RPG que tu tem que fazer sempre as mesmas coisas. Exatamente igual para dar certo. Aqui tu pode dar uma zanzada. Tu pode perder um certo tempo procurando no mapa itens e monstros que tu pode adicionar no teu pelotão. Então assim. É muito legal. Eu super recomendo. Ah meu dragãozinho vai pro saco. Neeeeeee. Dois de vida. Eu não posso nem fugir ainda. Ah caramba. A Bárbara tá muito fraca. Meu dragãozinho vai pro saco rapidinho. Eu vou ter que fugir. Literalmente fugir que nem eu fiz ali. A Bárbara. Tu vai pra Fortaleza Bárbara. Vem pra cá. E a Ema. Essa aqui é a Ema não é? É a Ema. Ema pega esses soldados antes que chega na... Vai dormir. Vai dormir Bárbara. Vai dormir. Ah que susto. As aléia chegou primeiro rapaz. As mulherada tão tomando conta do mapa aqui rapaz. Tão pensando o que? Vamos eliminar esse dragão branco. Na verdade é um dragão prateado. Um dragão de luz. Se não me engano é o elemento dele. O elemento dele é a luz. Beleza. Acho que em uma rodada a gente consegue finalizar eles. Eles tão bem fraquinhos. Né. Bastante. Experiência. A vantagem do zumbi é que não precisa recuperar muito. Ele é zumbi. Tá morto mesmo. Tá morto mesmo. A zumbizinha até que tá dando conta do recado. Já se foi o disco voador rapaz. Mais um. Mais um pra coleção. Muitos level ups. Conseguidos nessa... Nessa fase aqui. Show de bola. Vamos só dar uma ajustadinha no áudio aqui. Espero que esteja direitinho pra vocês pessoal. Tô gravando com o OBS. É um erro que eu costumo cometer. Mas é que me facilita muito gravar com o OBS. Eu ganho tempo de edição. Se eu ver que tá dando treta. Eu volto pro Cantagia. Não tem problema. Aí. Agora a Ema vai pra cima desses soldadinhos rapazes. Eles perderam só o líder. Ou eu tava só fugindo mesmo. Eu tava só fugindo. Isso é um bando de cagão. Como é que tá minha estratégia. Cara. Eu vou botar pra atacar o líder. É mais fácil pra mim eliminar o líder. Deixar eles bem pontinho da vida. Ó. Por exemplo. Essa arqueira que não é tão tão forte. Ela seria ideal pra virar uma healer nesse time. Porque a minha maga. A Ema. Ela é a líder. E ela é bem forte. Sim. Ela é interessante o ataque dela. Fireball. Olha. Tô dando 20 de dano. Beleza. Ataque de retaguarda. Tô conseguindo ganhar. Então vamos dar uma empurradinha. A Ema vai ter que limpar o mapa aqui. Porque a Bárbara. Toma que você não cai em cima da Bárbara. Tem ainda essa né. Tá bom. Agora tu acorda Bárbara. Agora vai te esconder na fortaleza. Que a Ema vai limpar o mapa aqui. Como é que tá lá em cima. Retorno vai pegar os caras dormindo de novo. Que sacana rapaz. Esse retorno se prevalece com os voadores dormindo. Tem 3 dormindo. Um tá quase indo pro saco. De repente esse a gente já leva agora. Não. Tinha que errar o ataque. Mordiça. O retorno já passou dos 100 pontos de vida. Já tá com 103. Já vamos ganhar uma experiência boa com esse aí. Bom que a Healer já vai pegar aquele soldadinho do lado ali. Já vai deixar ele em 100%. E a Valkyrie levou mais um. Show de bola. Ficou só um voadorzinho. Voador padrão. Aí a Valkyrie já pegou mais um nívelzinho. Depois. A gente vai ver se a gente consegue fazer mais algumas Healers. Ou fazer uma troca de classe de alguns soldados. É sempre bom. Ter várias opções de tipo de personagem né. Aqui. Vamos pegar esse Thompson. Já tá. Já passou do praus de validade. Oh a Leia. A Leia achou. Que que sim mesmo. Uma folhinha. Tá. Essa folhinha recupera a vida. Tem duas unidades aqui pra Emma levar pro saco. O Mr. Bean. Tá na hora de trabalhar né Mr. Bean. Bora. Vai Mr. Bean. O Retro tá indo ele pra cima. A Barbara já tá na nossa localização. Então já fica aí. E recupera os teus bichos tudo. Mundiz. A Emma tá correndo atrás do Amal. Emma e Amal. Quem é o outro aqui? O Sal. Qual que é? Swan. A Emma vai patrolar esses dois rapaz. Tô até com dó. Tô até com pena desses caras. Esse aqui. Esse time que tá sendo complicado de tirar. Porque. Ela tem dois ogros. Que atacam. Um ataca uma vez. Só que o outro ataca três. Então dá uma equilibrada boa. E eles são muito fortes. Defensivamente o ogro é uma. É um. É um monstro muito bom. Ele toma pouco dano. Pelo menos no início do jogo. Dá bastante dano. Porque se botar os dois na frente. Ele ataca uns seis vezes. Então. Se eu achar um ogro. Eu não lembro se eu tenho algum ogro. Eu acho que não. Se eu acatasse um ogro. Eu até botava no meu time. Meu soldadinho tá tomando um ruim ali. Violento. Ah. Pelo menos essa última ele segurou. Vamos ver. Ó. Vencemos. Conseguimos fazer mais dano do que tomar. Foi por pouco eu acredito. Porque meu soldadinho tá. Tava deitando o cabelo já ali. Mr. Bean. Vou focar ele na fortaleza. E o Mr. Bean. Ele tem uma folhinha né. Última folhinha. Rapaz. Vamos usar essa folhinha. Cadê tu? Quem é que tá com pouca vida? É tu né. Isso. Como é que é o nome desse teu? O Ralph. O Ralph. Tá recuperado o Ralph. O Mr. Bean vai segurar no mapa. E a Emma vai passar o rodo agora. Nesses. Cavaleirinhos. O time deles tá completo. Eles tão com medo. Porque o soldadinho tá com muito pouca vida. Se a Emma atacasse o líder que nem eu mando. Aquele ali já era. Mas esse. Ó. Perderam o da retaguarda. Perderam o da lateral. O líder é o próximo. Tá com 15 de vida. Aí. Defensivamente. O meu time tá trabalhando de novo. Já se foi o disco voador. Olha ali. Se tira 11 na fechada. Vai ser bonito. Nossa. De 5. Matamos 4. Numa viagem só. Ó. E 4. Do meu time. Pegaram. Subiram de nível. Tá muito bom de experiência. Esse time da Emma. É um time poderoso. Essa formação. É bem. É bem. Bem legal. Com 3 soldadinhos parelhos. Uma maga. Uma. Usuária de magia. Uma maga. E um arqueiro. Apesar que o arqueiro. Eu não. Não sou muito fã do arqueiro. Nesse jogo. Tem o arqueiro nível 3. Que ele ataca mais vezes. Mas eu prefiro as magias. As magias são mais bacanas. Opinião. Agora. A Etoile. Contra o Mr. Bean. Rapaz. Mr. Bean. Se tudo der certo. Vai tocar o terror nessa tia. Mas que ela não teve tempo de se recuperar muito. Porque ela estava fora da fortaleza. Ela vai se autorrelar a si mesma. Ah. Dois de vida. Que sacanagem. Será que na próxima eu consigo recuperar? Não. Ele tira 25. Se o Troia conseguir dar um dano bastante. Acho que meu mago leva ela agora. Aí. Eu não preciso. Eu não quero nem tomar os danos final desse. Nesse bicho aí. Eu vou recuar. Mas como eles perderam o líder. Eles vão ficar bem banzo. Agora a gente vai pra cima deles. Não tem porque ficar tomando dano de graça. Agora tu vai pra lá. O Ben. Vai caçar. Vai caçar ogro. Gente em bronca. Ou. O retrô. Só que quer saber de pesadelo rapaz. Quer pegar os caras dormindo. Só que eles dormem muito mais rápido. Os voadores também tem isso. Talvez eles movimentam no mapa muito mais rápido. Eles cansam muito mais rápido. Mas a dormida deles pra recuperar a estamina. É muito mais rápida também. É proporcional. Vamos dizer assim. Nossa. Tomar dois críticos dormindo também. É sacanagem né. Se provaleceram. Coitadinho. Aí. Mais uma. Uma vitória pro time da Ema rapaz. O time da Ema. Deu ruim. Chama a Ema. A Ema tá conseguindo fazer um estrago. Bem bonito no mapa. Achei uma spear né. Uma lança. Cara. Eu vou aí. Primeiro pra Fortaleza. Esse time aqui tá louco. Ele tá bem. Meio retardado. Como é que tá o time da Bárbara. Tá. 91. 82. Tá se recuperando. Tá se recuperando Bárbara. A Bárbara não vai ser muito útil no mapa. Então eu vou mandar ela aqui pra cima. Só pra aí. Só pra vazar. O Dio. O Dio é um time bom. Vou mandar ele pra cá ó. Daí ele ajuda o Retro. A desbancar esse. Aquela Fortaleza principal ali. Mas só depois que o Binho patrolar essas minas aqui rapaz. Eu ia mandar uma relaxadinha ó. Vou deixar a Ema até as 9 horas ali ó. Que agora é 8. Ah Retro. Vai arrumar treta com os voadores. Quer dizer. Ô voador. Acho que sobrou só um. Meu time com a vida cheia rapaz. E o outro dormindo. Tomara que ele vá tudo numa. Não. Vai precisar das duas rodadas. Porque. Olha só. Ela já tá recuperando 35 de vida. Essa Healer já tá muito eficiente. Tá na hora de eu pegar uma mais fraquinha. E botar pra pegar nível em outro time. Aí. Tá bonito. Patrolamos mais um. E eliminamos esse. O time voador do Thompson. Ele era. Não era perigoso em si. Mas era um time chato. E esse é o legítimo time chato. Agora vamos nos mover. Vai subir na preda. Vai descer na rua. E vai parar na frente da Fortaleza. É isso aí a tua obra. Olha ali ó. Aquilo ali tem a mesma. O mesmo. A mesma classe do Troy. Que é o lanceiro com escudo. O Dio também já tá indo. A Leia tá caminhando. A Bárbara já passou das 9 horas? Acho que já. Se não passou. Fica como se tivesse passado. Aí já é meio dia rapaz. Eu dei até as 9 pra Bárbara. Bárbara você preguiçosa. Ela não é a Emma. A Bárbara tá aqui. Bárbara você é preguiçosa também. Vai Emma. Cara tem um time de mago ali. Eu achei que era uma Fortaleza avulsa. Vamos carcar esses ogros que ficaram pra trás aqui. O Retro tá chegando. Vamos juntar uma galera. Vamos fazer um arrastão naquela Fortaleza final. Enquanto eles vão matando e ganhando experiência. O time do Mr. Bean é bom pegar uma experiência sozinha. Ainda mais que esses... Esses ogros aí são poderosos. Eles vão demorar pra morrer uma Bárbara. É capaz deles levar o Troy ainda antes. Porque todo ataque vai ser nele. Coitado. Eu acho que o... Eu acho que o time do... Do Bean tá cansado. Ou os dois times tão cansados porque tão dando tão pouco dano a cada um deles. Eu até vou olhar como é que tá a bandeirinha do... Do time do Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean tá podre de cansado. Eu vou... Eu vou derrotar... Eu vou tentar tirar um daninho deles. Vou recuar e vou dormir um pouco. Eles vão ficar no canto mesmo. Assim a gente já vai finalizando eles. De ponto em ponto, né? De um em um a gente vai ganhando uma esperienciazinha. A gente não pode morrer. Aí, ó. Até a magia... Esses jogos são fracos. Quanto a magia tão tomando só 7 de dano. Vou fazer mais uma rodada. Olha aí, rapaz. Será que vai precisar dormir? Acho que era bom. Não, nem vão dormir nada. Vamos finalizar. Eita pomba. Também é uma... Bangornada agora bonita. Nós vencemos ainda. Mesmo com o crítico. Eles estão com saco de 18 de vida. Acho que nessa rodada a gente consegue eliminar eles. Daí o Bean descansa um pouco. Aí, rapaz. E olha... Vocês estão vendo o trabalho que está dando de derrotar esse time de ogros, né? Sorte que eles também estão cansados. Não estão dando muito dano. Aí, um já foi. A gente elimina os dois de uma vez só. Falta 15 pontos. Só o mago está tirando 7. Então, acho que... Acho que já é. Aí, rapaz. O soldadinho está violento. Aí, pegamos uma boa experiência. O Mr. Bean já pegou mais um nível. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver como é que estão os itens do Mr. Bean. Eu acho que não tem mais nada de item, né? Não. Vai dormir. Vou deixar... Acho que é o Dio. Cadê o Dio? O Dio também não tem. Ah! Tem que dar uma renovada no estoque de item, rapaz. Estão tudo vazio. Cadê a Ema? Aqui. Aqui. A Ema está muito longe, rapaz. Eu precisava dela. Ela... Ela é meu melhor... Meu melhor time sem ser o do Retro. Olha ali, rapaz. Time de monstro. Time monstruoso. Eu acho que... Olha. Com a andar da carruada. Dependendo de quando sai essa bola aí. Dá para levar os dois... Para levar todo mundo. Até 30 o dragãozinho. Olha. Bafo de fogo. A Ema da dama segurada. Um já foi. O outro já foi. Beleza. Levamos a monstrualhada tudo. Bastante experiência. A Arquerim pegou mais um nível também. Falando para o time Retorno do time da Ema. O time da Ema estão levando o mapa nas costas, literalmente. Se não é os dois ali, olha. Não. There is something. Capacitizinho de ferro. A Ema eu vou jogar ela para cá. Cara. O Dill. O Dill é o que tem mais perto. Então vamos botar ele para lutar aqui do boneco. O Retorno vai dormir. Vamos disso. Agora temos só. Esse time de magos que está aqui. Que eu não enxergo porque o boneco está dormindo. E esse principal. Que também o Retorno está dormindo. Ele não aparece. Agora a gente vai conseguir liberar o mapa. Ou o cara saiu dali. Ou tinha mais um time. Não. O cara saiu da Fortaleza rapaz. Olha ali rapaz. O cara está indo direto para o perigo. Mas o Dill vai dormir. O Dill vai tirar um soninho uma meia hora ali. Pelo menos para dar uma recuperada. Se a gente pega esse mago de ladinho. E o nosso também está de ladinho. Poxa vida. Vai ficar tudo torto. De direita como disse. Aí. Ficaram de frente. Nos protege o Mr. Bean. Caraca. Arqueiros na frente. Caraca. Esse time aí. Ele está. Mal posicionado. Né. Pelo menos o nosso. Está com a vida bem cheia. Ele está. O certo era ser totalmente invertido. Era ser. Esse mago. E os arqueiros lá atrás. E o dragão tomando dano na frente. Ó. O maguinho já foi. Já se foi o líder. Achei que ia ser um. O time mais problemático. Até que foi tranquilo. Já foi. Pegaram mais nível. Esse Wyrm. O Arbor. Bom era se ele trocasse de nível. Para arrumar um ataque a distância. Também. Uma rajadinha. De poder. Alguma coisa assim. Aí. O Retro acordou. Tarampais do senhor. Cara. A Leia. Vai para cima da unidade. A Bárbara. Vai para cima da fortaleza. Quero tomar a fortaleza. Quero ficar 100% azulzinho. O negócio não é só. Não é só matar. 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 Eu tomei. Eu acho que eu não tomei contra essa fortaleza. Ó. Ela está dos inimigos ainda. Olha aí viu. É só burro mesmo. Ah. Precisou. Dormir mais um pouco. Ah. Que sacanagem. Acabei. Acabei de acabar com o meu próprio discurso. O Mr. Bean vai catar esse louco. A gente já patrola ele de uma vez só. Não. Acho que não né. A gente matou só o líder. Ó. Essa é a formação que devia ter sido ó. Se ele tivesse começado assim. Talvez ia ser mais. Mais complicadinho. Ai. Porque esse arqueirinho dele. Acho que ataca duas vezes só. Mas. A evolução do arqueiro. Que é. Que é problemática. Ai. Tomando um daninho. Que não precisava. Mas. Vencemos de novo. Eu quero. Que a. A Ema. Acorde. Para tomar aquela fortaleza lá. Poxa vida. Pelo menos eu vou dar a ordem para ela né. Essa aqui tá. Tá na mão do adversário. Eu acho que não tem ninguém ali embaixo. Mas ela tá na. Na mão do adversário. Vai dormir. Retroco. Retroco. Nem tá cansado. Ah. O Dio não precisa mais. O Dio vai ficar aqui em volta do. Do chefão. Então. Esse aqui parou. Arregou. E ele só desistiu. Desistiu de viver. Desistiu da vida. Aí. O Retro vai ficar aí. Vai ficar esperando. Ele ainda tem item. Pior das hipóteses. Ele dá para recuperar alguém. Agora vamos esperar. Quero tomar conta de todo o mapa. Ora essa. Enquanto isso pessoal. Quem puder deixar o likezinho no vídeo. Eu agradeço. Muito importante daquela força. Essa série do Ogre Battle. Ela tá. Ela. Me satisfaz. É um dos jogos que eu quero realmente. Trazer aqui para o canal. E poder zerar ele um dia. No canal né. Eu já zerei. Fora do canal. E eu também. Quero apresentar para vocês. As. As ocorrências do jogo né. Tudo que acontece. As novidades. Os personagens. Tem muito personagem para aparecer. Tem muito guerreiro para enfrentar. Que é muito legal. Tem muita classe de guerreiro para vocês conhecerem. Então assim ó. Esse eu trago com gosto para vocês. Espero que realmente vocês estejam curtindo. Quem não conhecia o jogo. Quiser jogar. Ele é do Nintendo 64. Quem tiver o console. Vai ter que achar o cartucho. Quem teve. Quem tem computador. Baixa o emulador e baixa a ROM. Quem não sabe o que é cartucho pessoal. Olha cartucho. Era a mídia que se usava antigamente. Um trambolo que tu encaixava no videogame. Hoje em dia o pessoal mal conhece. Cara. DVD né. As mídias. Não sei o que. É. Blu-ray. Ah rapaz. Tá doido. Essas vergonha da profissão. Essas crianças de hoje. Beleza. Vamos levar o Mr. Binho aqui para o mato. No bom sentido. Vamos botar a Leia aqui embaixo. Vamos só esperar. A nossa amiguinha. Acordar. E tomar a fortaleza. Para a gente ir partir para cima da boss. De acordo com o mapa ali. Estamos no dia 5. O Dio chegou. Vamos dormir com o Dio. Para ele ficar 100%. Ali de repente uma ou duas rodadas. A gente finaliza esses. Esses boss. Sempre dá o acaso. Do time todo atacar o líder. Mesmo a gente não querendo. Cadê a. 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 Ema. Vamos acompanhar a saga da Ema. Em busca do. Da última fortaleza. Aí. Acho que em algumas horas. No mapa ali né. Algumas horas. Ela está passando uma ou duas horas. Ela deve chegar ali. E tomar conta. Daí a gente vai para o boss. O canal do Retrogames BR3.0. Eu não sei quando vocês estão assistindo o vídeo. Eu estou postando ele aqui em abril de 2021. A gente está lutando ainda para chegar nos 5 mil inscritos. Quem perdeu daquela força. Se inscrever. Eu agradeço. Quem não quiser se inscrever. Eu só acompanhar quietinho. Até sem deixar like. Nem nada. Pode acompanhar. Não tem problema. Quem estiver acompanhando. E acha ruim. E acha que merece o dislike. Pode dar. Mas eu só peço para vocês colocarem. Por que? Ah. Eu achei ruim. Porque tu fala demais. Eu achei ruim. Porque o som do jogo é ruim. Não gostei do jogo. Não gostei da tua cara. Não gostei da ambientação. Não gostei do layout. Não gostei de nada. Você acompanhou até o final e não gostou de nada. Está em todo o mérito. Tem todo o direito de dar um dislike. Sem problema nenhum. Sem ressentimentos. A gente atura o likezinho. Temos outros. Outros jogos. Aqui no canal. Quem quiser. Temos séries de jogos aleatórios. Que está meio pausado. Olha ali rapaz. Olha ali. Brotou inimigo do nada. Rapaz. Vou até dormir. Brotou inimigo do nada. Para a Emma. Lascar ele. Sentar o dedão em cima deles. Ah. Agora vocês estão ralados rapaz. A Emma vai ferrar com vocês. Nunca eu ia imaginar. Que ia brotar dois inimigos do nada ali. Ah. Vocês estão muito. Vocês acharam que eu tive errado rapaz. Vocês estão doidos. Aí a Leia já chegou. A Leia não precisa dormir. Beleza. Agora é com a Emma. Vamos tocar o terror aqui. Ah. Manipulador de marionetes e um dragão pretinho. O time da Emma está 100% de estamina também. Então os ataques vão sair bem bom. A gente não leva. Opa rapaz. Defesinha. Rottenbraff. Que é o bafo de veneno. Deixa eu dar uma espiada aqui. Até Pokémon GO. Aparecendo aí as notificação. Olha ali rapaz. Por pouco. Por muito pouco mesmo. A gente não leva o time todo de uma vez só. Agora ele vai recuar. Vai ficar com medinho. Vai vir aquele outro. Vai tomar um ruim também. Vai ficar com medinho. E vamos levar todos esses caras juntos. Tá pensando o que? Será que é? Eu quero zerar esse mapa. Eu quero finalizar. Todo mundo que eu tiver. Pegar todas as fortalezas que eu puder. Porque daí quanto mais XP. Quanto mais experiência. Quanto mais elevar o nível dos nossos personagens melhor. Como todo bom RPG. Quem jogou RPG sabe. Nível experiência é muito importante. A gente cata. Esse samuraizinho é muito legal. Ele usa todo o aparato samurai e tudo mais. Estão batendo muito no meu soldadinho do meio. Essas sacanas aí. Pode bater nele. Provalecidos. Vamos levar o líder deles. Aí meu. Eu acho que tem item. Então eu vou recuperar esse soldadinho do meio. Para que não tenha necessidade de eu ficar parado na fortaleza de novo. Só vou tomar ela. Tomar ela. Vai ser a ultima fortaleza que falta. Daí fora do boss. Vamos terminar com eles. Tomou conta da fortaleza. Aí. Volus mine. Vamos usar um item. Ae. Tu é o mais fraquinho né. Beleza. Agora vamos. Vamos partir para cima dessa unidade aqui primeiro. Que essa aqui é a do manipulador de marionete do dragãozinho. Que essa aqui nessa rodada já caem os dois. Oh Mr. Bint. Te botei no. Num lugar vazio né. Vamos ficar na frente da fortaleza agora. Agora vocês estão ralados. Deixa a Emma trabalhar. Vai lá Emma. Faz aquela limpa bacana. Eu recomendo. Que não tiver. Que tiver pressa. Quem tiver pressa em jogar RPG. Não joga o Ogurbato. O Ogurbato tem que jogar com tempo. Porque as vezes tu perde horas andando em mapa. Sem fazer nada. Mas para algum objetivo futuro. Eu estava falando das séries do canal. A gente tem muitos. Os jogos aleatórios também em pausa. Mas eu estou fazendo o Retro Mobile. Tem muito jogo de Mega Drive. Master System. Super Nintendo. Entre outros emuladores que eu vou tentar trazer aqui. De jogo antigo. Jogo Retro que é a cara do canal. Que eu não conheço a maioria deles. Alguns eu conheço. Outros não. Mas como é na versão mobile. Eu não vou. Não vou considerar eles como jogos aleatórios. São jogos Retro. Num emulador. Para Android. Continua ainda a série do Pokémon GO. Sempre que posso. Vou trazer uma série de evoluções. Algumas batalhas. Enfim. Alguma coisinha. Vou tentar trazer. Clash Royale. Vou trazer aos poucos para o canal. Quero. A gente tem muitas lives antigas. Quem quiser recuperar. Temos lives de Among Us. A própria Ogurbato. Rendeu uma live muito satisfatória. Creative Destruction. Cyber Hunter. Volta e meia. Tem uma gameplay esporádica. De Cyber Hunter. Que é a Vergonha da Palfisson. O nome do meu personagem. É a Vergonha da Palfisson. Então. Quem quiser acompanhar o canal. Tem bastante coisa. Já zeramos Sonic 2 ao vivo. Aqui em live. Já zeramos Cadillacs em Dinossauros. Capitão Comando. Alien vs Predador. Dungeons and Dragons. Shadow of Mirstara. Entre outros jogos. Recomendo para vocês. Dar uma olhadinha nos vídeos antigos. Ou nas playlists do canal. Tem muita coisa. Talvez. Que você goste. Talvez. Que você não conheça. Enquanto a isso. A Emma já patrulou mais uns. Cabeça desse time. Que falta só mais dois. Eles vão dar uma fugidinha. Cairam no barranco. O Mr. Bean. O Mr. Bean está ali só. Não espera. Na verdade. Está o time todo. O time todo está ali só esperando. Tem um parado ali. O resto está tudo lá. E a Emma está aqui. A Emma está só. Só pelo abate. Como é que está esse. Como é que está essa aqui. A Emma está meio cansadinha. Vamos ver se dá tempo de a gente pegar eles. Lembrando que vocês estão ouvindo alguns gritos de fundo. É o Arthur jogando Free Fire com os amiguinhos dele. Ou está jogando Roblox ou está jogando Free Fire. Então. Não deem bola para o guri. Mas eu ainda vou conseguir fazer ele fazer alguma coisa para o canal. Que ele largou. Parou de trabalhar no canal. Agora eu estou praticamente de carreira solo. Então vamos eliminar agora. Como é que é o nome desse time? O time do Fat. O Fat. A Emma vai eliminar ele. E vamos para cima do ultimo boss. A Emma vai eliminar? Sim. Com certeza a Emma vai eliminar ele. A gente só tem que cuidar para não perder o soldadinho. Beleza. Já foi dos fundos. Ainda bem que não atacou o soldadinho com menos vida. A gente leva ele. Não. Agora a gente leva ele. Não. A Emma queria dar o golpe final. A Emma finaliza. Agora vai todo mundo para cima dos caras. Agora é para tocar o terror. É para finalizar esse mapa. Até porque eu demorei bastante. Esse mapa aqui rendeu muito. Beleza. A Emma. Emma. Tu pode dormir. Trabalhou bastante. Foi muito eficiente. Agora vamos botar todo mundo. Vai Retro. Vai Jiu. Vai Jiu. Vai Jiu. Deixa eles emparelhar. Aí. Vai Bin. Deixa eles emparelhar. Agora vai Aleia. Vai Aleia. Vai Aleia. Baleia. Baleia. Agora vamos ver. Deixa todo mundo aí. Vamos chegar. É bom chegar esse arrastão. Porque não dá muito tempo deles se recuperar. Se eles estão muito afastados. Eles vão recuperando vida ao longo do tempo que ficam parados ali. Ó. Esse aí. Se não me engano é o Frederico. Frederico. Alguma coisa assim. É tipo o líder dessa revolução. Que está tentando tomar o poder para o povo. Contra a monarquia. Daí. Ele é o líder da revolução armada. E esse aí é o Vauna. É o senhor Frederico. Ele que é o cabeça de chave ali. Ele que está tentando lutar pelo povo. Mas a gente sabe que toda revolução às vezes esconde alguma coisa. Então nem sempre tudo que eles prometem. Como todo bom político. É cumprido. Mas o ideal é nobre. Eu não vou atacar o líder primeiro. Vou atacar os mais fracos. Eu quero tirar a vida de todo mundo primeiro. Eu sou muito mal. Eu sou muito vilão. Antes de tirar do líder. Para poder render bastante despesas. Você sabe que é um negócio que é RPG. A gente vai em busca de toda a experiência possível. Esses arqueirinhos deles aqui estão me tirando bastante dano. Eu queria que desse tempo de usar minha pedra elemental. Mas não vai dar tempo. Ela carrega mais rápido quando eu tomo mais dano. Mas eu não queria tomar dano. Essa lança que ele está usando. Eu estou tomando dano de graça. Ah! Por um milésimo. Se eu tivesse. Olha ali a minha barrinha cara. Eu ia poder usar minha pedra alimentar. Aquela lança ali. Ela é ideal para a Leia. A Leia. Sempre eu procuro colocar ela na Leia. Porque ela é muito boa. A Leia tem um ataque muito poderoso. Ou seja na frente. Na retaguarda. Um frontal. E aquela lança é poderosa. Você não repara. Está com o narizinho. Está trancado. Ah droga. Não é o líder que eu quero atacar. Poxa vida. Burro. Ah. Nessa aqui eu já não uso. Já não uso a minha pedra. Eu quero tirar a vida do mais fraco. Aquele arqueirinho lá de trás. Era uma boa até eliminar ele também. Vamos lá. Troy. Soldadinho. Ah. Eu queria que meu mago tivesse atacado agora. Poxa vida. Vai ser o último a atacar. Ah. Maguinha. Tu me decepcionou dessa vez. Tá. Show. Perdemos. Mas tiramos. O arqueiro de trás está com 10. O lateral lá está com 30 vida. Então. Agora a próxima equipe consegue tirar a vida dele. Beleza. Acho que vai ser o Dio ou a Leia. Quem chegou primeiro. O Dio. Conseguiu. Conseguiu ganhar a corridinha com a Leia rapaz. Um cabelinho de diferença. Vamos alterar nossa estratégia. Pro mais fraco. Só aqueles segundinhos. Vamos. Já deixou o arqueiro de trás se recuperar. E o burro do meu arqueiro em vez de atacar ele para não tomar um dano. Ele atacou o do lado. Jeca. Tomou um crítico nas ideias para aprender. E o Dio também é burro em vez de atacar o que tem dois de vida. Atacou o do meio. Ele vai atacar o do meio. Mas conseguimos levar um. Vamos zerando essa tropinha deles aí para facilitar o negócio para a gente. Agora a Leia vai tocar o terror. Ela tem que pegar aquele com dois de vida. Se ela for inteligente. Geralmente mulher é mais inteligente que homem. Vamos combinar. Então eu acho que ela vai atinar e atacar um dos mais fracos. Que nem eu estou orientando. O zumbizinho levou um. Aí. Agora sim. Pegando só as laterais. A gente vai levar esses dois aí rapidinho. Estou pensando o que. Se o zumbi atacar o de trás lá. Sobrou só o líder. Daí já era. Daí caiu a casinha para ele. Ah zumbizinho. Tu me ouviu né. Sobrou um de vida aqui. As duas de fundo. Elimina cada um. Já é. Sobrou só. Esse era o momento perfeito. Capturamos o máximo de experiência possível. Agora é finalizar o líder. Não tem outro escapatório. Vamos ver quem vai chegar primeiro. Se vai ser o time retrô. O time bin. O time deal. A Leia. Acredito que não. Porque ela foi a ultima a lutar. Foi atacada. Acho que o time retrô é mais rápido. Olha ali o pessoal. Estou niveleirado. É o time retrô vai. Acho que finalizaremos. Com. Eu não lembro o nome desse cara aí. Mas vai finalizar com ele. Ele tem 98 de vida. É bastante de vida. Acho que não vai dar. Acho que a gente não consegue. Não. 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 Tira. 59 de vida. Só se desse um crítico. Beleza. Eu vou até me retirar rapaz. Não vou nem fazer força. Ficou com 20 de vida. Próximo. Próximo. É o Mr. Bean. Se não me falha a memória. Mr. Bean. Acho que consegue finalizar. A menos que ele tenha algum item. Eventualmente os chefes da ultima fortaleza tem item. Esse não tinha. Beleza. Mr. Bean está pronto para o ataque. Finaliza ele bem. Match bronca. Broder para recuperar um de vida ainda. Já era. Soldadinho tomou conta dele. O time do Bean pegou mais uns XPzinhos bacana. Da Emma eu acredito que tenha sido o que mais pegou XP. Ele e o do... Sr. Friedrich, please. Me perdoe. Não. Se retire. Saia. Fuja. Sei lá o que ele falou. Quem entende inglês me corrija. Quem não entende. Concorda comigo. Show de bola. Finalmente conseguimos finalizar esse mapa. Eu acho que a gente vai ganhar aquela lança. Aquela lança de brinde. Aí. Earth Javelin. Ela é muito boa. Eu vou equipar ela na Leia. Agora vamos ter uma... Momento importante no jogo. O... O... O Frederick. Que é o líder da revolução armada. Está conversando com... Com o Retro. Você não vai terminar o serviço? Eu odeio esse mundo. Eu odeio... Tudo. Do jeito que está as coisas. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo cuidar de mim. Eu não consigo cuidar de ninguém. A vida que eu levo. Nossa. Uau. Será que ele está falando? Ele está falando. Está desabafando. Ele está usando o Frederick nos últimos momentos dele. Como terapeuta. É muito difícil viver sozinho. Descobrir o lado certo. Fazer as coisas de acordo com o que a gente quer. Esse negócio assim. Esse papo motivacional de coach. Agora o Jill chegou ali. Daqui a pouco vai chegar o resto dos soldados imperiais. Soldados do rei. Não sei lá como é que for. Ele fez ali o cara se ajoelhar. Porque vai tomar um ruim. Chegou aquele Rhodes. Aquele palhaço. E o bigodudo daquele que eu não esqueci o nome. O General Gods. Como é que é? Godslass. Oh, 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 oh. Você fez isso, Retro? Oh, rage. Oh, revolução. Acabou. Tem alguma coisa para falar antes de morrer? Oh. Mesmo se eu morro aqui, o novo líder emergirá depois. É mais difícil para você entender. Porque a chama da revolução nunca vai se extinguir com a minha morte. A luta pela liberdade vai continuar contra esse reino corrupto. Enquanto reinar esse reino corrupto. Alguma coisa assim. Para o inferno com essa revolução. Não sei o que, não sei o que. Você é um pedaço de bosta. Vai partir ali. Vai pegar a espadinha. Retro. Finish him. Não é mortal combate, hein. Mas... Virgin. É para matar ele. Ele não quer. Mas ele precisa de ser uma ordem. Ser um traidor igual o seu pai. What? Eu sei. Alguma coisa errada. O assassino, não sei o que. Como é que é? Ankissaf. É o nome. É o pai do Retro. Foi acusado de tentar matar o príncipe humil. Mas na verdade ele estava defendendo. Até hoje essa história ficou mal contada. Contaram o príncipe humil também. Vai tentar me matar? Você. Calma Retro. Está acontecendo uma desgraça. Quer ser uma desgraça como seu pai. Ele aguenta seco. Volta. Contrariado. Tá falando que vão destruir o rei. Alpa. Latinos will be left in. Muita história para pouca... Retro. Execute ele. Finish him. I can't do this. Pontinhos. I can't do this. Eu não posso fazer isso. Não vou responder pontinhos para um mundista que nem ele. Covarde. Wait. Se fosse o Resident 4. Wait. Follow me. Wait. Alright. I will do it. Eu farei isso. Verdade? Eu quero ver isso. Agora vocês vão ver no momento muito triunfal do Retro. Pegou a faquinha que cravou no meu pé. Arranquei. Mirei na cabeça do Frederick. Zaa. Liberté velhinho. Hahaha. Nada mal no final das contas o Dio. Retro. Estou com você. O Dio é parceirão. É broad. Agora vai sacar a espada ali. Vai. Hurry. Get off here. Leave them to me. Deixe eles comigo. O Dio vai segurar eles. Pra fugir com o Frederick. Agora chegou mais soldados. Olha ali. Agora nós vamos tretar rapaz. As arqueias vão fugir com o Frederick. Uma pequenininha ali. Estão com o Dio. A gente vai dar uma tretada. E vamos passar na capoeira ali. Para salvar o Frederick. E vamos nos juntar à revolução armada. Veja. Estamos lutando com ele até agora pouco. A contra gosto. Não estávamos concordando com as atitudes corruptas do reinado. E agora somos parte da revolução armada. Algo ainda está acontecendo dentro desse reino. Que a gente não sabe. Que está fora do contexto político. É uma coisa mágica literalmente. Então. Vamos ver. Até chegando alguém. Olha. O Dio. Conseguiu espantar o pessoal. E chegou ele. E o restante da. Da nossa. Nosso pelotão. Estão a favor do retrô. Olha o Hugo. O tático né. Ele que determina. Pra onde é que vai cada coisa. Explica como é que vai ser a função do mapa. A Leia. Uma das líderes também. São os leais ao retrô. Não eram reais ao reino. São os leais ao chefe do pelotão. Era o retrô. É o nosso comandante. Os play história. Agora se unem a revolução armada. Desculpa. Foi tudo culpa minha. Causar esses problemas. Você não ouviu o que o velho falou rapaz. Não se tem responsável. Cada um fez a sua escolha. Eu escolhi estar aqui. Provavelmente. Deve ser muito mais divertido estar com você. Na revolução armada. Não sei o que. De volta para o pelotão. Então. Thank you. Aquela engasgadinha emocional. Beleza. Ele e o Jill. Então. Aquela relação. Agora. Não podemos mais voltar para a nossa. A divisão do sul. Não sei o que. Agora somos parte da revolução armada. Podemos nos juntar. O Frederick seria burro né. Se não aceitasse o time mais forte do jogo. Dentro da revolução armada. Então. Estamos dentro. Não tem essa. A revolução armada não liga para a sua história. Independente que se declare. Contra essa. Essa monarquia. Se reinado. Será bem vindo. Bem vindo a revolução armada. Os revolucionários. Forças revolucionárias. Retro. Agora. Só o que eu quero fazer. Antes de salvar. Ó. O mapa. Tá nos indicando. Treta aqui. Mas. Primeiro. Vou organizar a screen. A Leia. Eu quero. Só. Equipar um item. Cadê a Leia? Aqui. Não. A Leia tá aqui. Unity. Não. Não é esse aqui. É. Caracter. Equipe. E aí. A Leia. Eu quero dar essa. Aqui. Earth Shaveline. Eu consigo mudar de classe alguém? Vamos ver. A Safira. Ela consegue virar uma Healer. É interessante. Ela não consegue voltar a ser Valkyria. Tem que comprar os itens. mais. Beleza. Temos uma Clérica. Eu chamo de Healer. Azar. Vamos ver esse soldadinho aqui. O Hicks. O Hicks. O Hicks não vira nada. Ó. Mas temos mais gente. Temos o Domador. Temos o Domador. O Mestre das Marionetes. E tudo mais. Que é uma porcaria. Tomara que não vire nunca. Roupa. Soldado nível 2. E Samurai. E agora. Não sei se eu pego esse soldadinho. Esse aqui é o Cavaleiro. Deixou de ser soldado. Esse aqui é o Cavaleiro. Bom. Eu pego esse aqui. Cara. Eu vou. Eu vou tornar ele um soldado. Eu tenho que comprar uma espada nova. E pedir de porão. Gastar um pouquinho de equipamentos padrões. Mas o Gunter. Virou. Um soldado. Parabéns Gunter. O Troy. Eu não vou mexer nele. Porque ele. Se ele mudar de classe. Ele perde essa skin privilegiada. Esse aqui. O Ralph. Cara. O Ralph vai virar um Samurai. Eu quero um Samurai no meu time. Poxa vida. O Fencer. Vamos ver aqui. Como é que é? Como é que é? O Kaffi. O Kaffi vai virar soldado. Eu posso ter no máximo sete soldados. Já tenho dois. O Bred. Vai virar soldado. Esses soldados eu acho muito interessante. Eu gosto deles. Porque eles tem um terceiro nível. Que são os soldados que atacam três vezes na frente. Então nosso time está ficando bem poderoso. Mais um Cavaleiro. Eu não vou transformar eles em Magos. E coisa assim. Querendo ou não. Eles já são. Já são atacantes de frente. A Constance. A Constance. Ela pode virar uma Healer. Cara. Eu vou deixar ela. Eu estou mais preocupado atualmente em não morrer. Do que matar os outros times. Então assim. Eu ganho tempo. Não tendo que fugir para alguns lugares. Esse time aqui da Ema. Ficou muito poderoso. Está muito roubado. O time do Retro ainda. Os soldadinhos estão fracos. A princípio eles não trocam de. De só. De nível. Que nível estava esses aqui? Nível sete. Soldadinho está nível seis. Essa rida vai ficar. A Selene. A Selene vira uma Maga. É uma Maga. Eu curto. Ela não vai voltar a ser Valkyrie. Eu não gosto de Valkyrie mesmo. Eu não gosto de Valkyrie nesse jogo. Ae rapaz. Tem mais uma Maguinha. A Selene Dion virou minha Maguinha. Beleza. O Zumbi não troca de nível né. O Willy Zumbi. Parece até um nome bacana. Willy Zumbi. Vamos carregar itens. Pelotão. Aqui você não tem nada. Aí. Agora vamos deixar esse time bem equipado. Porque. Na hora que o mapa encrespa. A gente precisa de ajuda as vezes né. Power Fruit. Esse Hell Pack. Ele é bom. Porque ele recupera todo mundo. É a galera toda. Vamos lá. Hell Pack. Tá. Vamos guardar um pouquinho. Que Power Fruit sobrou uma. Aí ela atua. E aqui. Vai ficar aqui. Aqui. E aqui. Aqui. Olha ai que beleza. Ficou tudo bem bonitinho. Vamos voltar pro mapa. E vamos finalizar o vídeo por aqui. Conseguimos fazer só duas partes. Olha que alegria. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo. Muito importante. Deu trabalhando do cão fazer o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por qualquer coisa. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.